Rebeca Andrade conquistou a sexta medalha olímpica e se torna a maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas. Rebeca Andrade é o destaque do Dia Olímpico Mundial desta segunda-feira e destaque do comentário de William Lopes. Olá, William! Oi, Paulo! Boa noite! Boa noite a todos! Boa semana para vocês! De fato, a gente não pode fugir desse assunto, dessa alegria que a gente está sentindo com a conquista da Rebeca, né? A Rebeca realmente tem uma história tão bonita que a gente já contou aqui, para quem ainda não se recorda, não sabe, não acompanhou, né? Com quatro anos já participava e já sabia o que queria, já tinha o dom e já treinava, né? Lá na sua cidade, em Guarulhos. E dali, com nove, resolveu ir para Curitiba, deixar a família. Nove anos, deixou de ser aquela criança de querer exatamente brincar, trocou o brinquedo pelo trabalho, por treinamento. E foi treinar lá em Curitiba, morando em alojamento, apostando na sua carreira. E deu certo. Depois foi para o Rio de Janeiro, está no Flamengo, fazendo história e está escrevendo essa história de sucesso em Jogos Olímpicos. Está escrevendo porque tem mais Olimpíadas ainda que ela vai ter oportunidade de disputar, né? Ela encerra a sua participação em Paris com chave de ouro, ganhando medalha de ouro, ouro no solo. Foi a quarta medalha dela nessa Olimpíada na França. E detalhe, ela ganhou...